Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera, em mais um vídeo pra gente falar sobre o FIFA 17. Hoje é um vídeo que eu aguardava muito, cara, porque eu gosto muito de jogar modo carreira, vocês sabem, nós temos o modo carreira aqui do canal, vamos ter no FIFA 17 também. E hoje a gente vai falar exatamente sobre novidades do modo carreira manager para o FIFA 17, sim galera, foi aí anunciado pela EA o modo carreira com algumas novidades, temos muitas informações, algumas oficiais e outras extras oficiais, ok? Mas a grande maioria dessas informações já são praticamente quase certas. Vamos começar aqui, galera, pelo novo método que nós vamos ter, já oficialíssimo, novo método de selecionar o treinador agora, a gente vai ver sim o nosso treinador, o treinador que a gente escolheu ali na beirada do campo. Eu achei que poderia ser mais caprichado, achei que a gente poderia criar o nosso treinador, né cara? Mas como eles deram a desculpa aí, né? Porque os treinadores já estão muito perfeitos, esses que a gente fez, já estão muito bem realistas, não sei o que, não sei o que. É, então beleza, aí eles disseram, nós vamos ter aí uma lista de aproximadamente 12 treinadores, ok pessoal? E vamos escolher dentre esses 12, aquele que a gente acha que mais se identifica com a gente no que diz respeito aí à face e também à vestimenta. Já é um avanço, né? No FIFA 16 a gente praticamente só podia escolher se o terno era claro ou preto, ou... e se o cara era esbelto, só isso praticamente. Agora a gente vai poder mudar lá um cara mais novo ou mais velho, uma face, um careca, um cabeludo, cabelo branco. Aí a gente só vai poder realmente mudar a nacionalidade e o nome, o resto é tudo já pré-definido, ok pessoal? Com relação ao treinador, mas o que é legal é que nós vamos vê-lo aí na beirada do gramado. Bem pessoal, e nós vamos ter também aí uma grande novidade, cara. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona pra vocês e aí eu digo detalhadamente como é que vai funcionar no jogo. Basicamente agora a gente vai poder ter um controle do time maior, como se a gente fosse uma espécie de diretor da equipe, pessoal. A gente vai poder tomar aí decisões que vão além do campo, decisões extra-campo. Foi batizada essa novidade como Total Club Manager, ou seja, um gerenciamento completo de equipe. Basicamente, pessoal, a gente vai ter aí a possibilidade de comandar o nosso time além de dentro dos gramados, né? Também em, por exemplo, objetivos que nós vamos ter pro time, em questões financeiras e em objetivos financeiros também. Nesses objetivos vão ser, como eu falei, pro time, né? Um objetivo pra ganhar campeonatos, ganhar torneios. Objetivos financeiros e também objetivos relacionados à categoria de base. Nesse novo modo a gente vai ter aí a sua ação em cinco áreas. A gente vai ter aí uma obrigação de ter um certo sucesso nacional, um sucesso internacional, a exposição da marca e teremos também a finanças e categorias de base. Categorias de base e finanças a gente já tem no FIFA 16, é normal isso. Mas essa questão de ser cobrado por um sucesso nacional e sucesso internacional a gente ainda não tem. Não é exatamente, por exemplo, aquele objetivo, chegar até uma semifinal de Liga dos Campeões. Essa questão de sucesso, cara, que nós vamos ter é acumulativo. Quanto melhor a gente for indo, quanto melhor foram as nossas temporadas e, claro, né? Quantos mais títulos a gente for ganhando, melhor vai ser o nosso sucesso internacional e o sucesso nacional da nossa equipe e do nosso treinador, galera. E aí pra gente bater essas metas a gente tem pequenos objetivos a cada temporada, como, por exemplo, vencer uma certa liga, de se classificar em uma certa colocação, contratar uma estrela ou coisa do tipo, pra gente ir conseguindo bater essas metas e ir conseguindo nossos objetivos. Então, isso nos dá uma gama de possibilidades muito grandes, muito legais. Além disso, vamos entrando aqui agora mais detalhadamente na questão das finanças. Foi apresentado aí uma imagem em que mostra a divisão das finanças do time. Aí a gente tem 33 milhões para transferências, 7,9 milhões para merchandising e temos também aí para outras despesas. E, inclusive, galera, há uma grande expectativa de que a gente possa ter de volta aí alguma coisa relacionada a patrocínio. A gente poder escolher o nosso patrocínio ou coisa do tipo. Ainda não foi divulgado nada com relação a isso por parte da EA oficialmente, mas existe uma expectativa sim, ok, pessoal? E é o seguinte, agora quando a gente for selecionar o nosso time, a gente vai ter uma espécie de expectativas para cima de nós, treinadores, ok, pessoal? Essas expectativas estão aí relacionadas aos pontos que eu citei agora há pouco. Então, praticamente, se você for para o Real Madrid, você vai ter uma expectativa de sucesso nacional e continental muito grande. E a exposição da marca nem se fala, né? Em compensação, você não vai se preocupar muito com dinheiro. A questão financeira não vai ser tão grande a expectativa para cima disso, porque o time já é podre de rico. Mas se você for, por exemplo, um Celta de Vigo da Vida, você vai ter aí uma expectativa nacional baixa, continental baixa, porém, uma boa expectativa financeira. E aí, quando você for conseguindo fazer um bom trabalho, digamos assim, num Celta de Vigo da Vida financeiro, e apesar de não ganhar títulos e tudo mais, mas vai conseguindo fazer um bom trabalho financeiro, você vai conseguindo fazer um bom trabalho na categoria de base e tudo, você vai ganhando reconhecimento. E aí, você vai poder subir aí de vida no mundo do treinador de futebol, cara. Basicamente, é isso. Essa é a novidade. Pô, mano, sensacional. Muito, muito, muito legal, cara. Porque dá um ar de realismo maior. Não é só aquela questão de jogar e ganhar. Você tem outras coisas ao redor do treinador, ao redor do dirigente do futebol. Você tem que tomar decisões e essas decisões que vocês tomam vai influenciar, sim, no time e no seu futuro, na sua carreira, cara. Gostei muito dessas novidades. Ainda espero mais novidades. A EA prometeu que vai dar mais informações em breve. Eu ainda acho que cabe muita coisa aí nesse modo carreira. Podem inovar bastante. Mas já são novidades bem legais. Eu quero ouvir de vocês, galera. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí se vocês curtiram aí essas inovações. O que vocês acham que poderia conter ainda no modo carreira. Eu pretendo fazer um vídeo em breve dizendo o que é que eu acho que pode ter no modo carreira. Não se esqueçam de deixar aquele gostei no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais para vocês ficarem ligados em tudo quanto é novidade do FIFA e do PES em primeira mão. Lembrando sempre que a playlist do PES 2017 e do FIFA 17 está aí na descrição. É só dar uma olhadinha que lá tem todos os vídeos da nossa série de novidades, ok? Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau!